Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você, e as mesmas emoções, sentindo São tantas sofridas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amíricos eu ganhei, saudades eu senti, óbvio E as vezes eu deixei, você me deixou lá, sorrindo Sei tudo que é meu, mas a paz me brinda Eu sei já sempre, mas é bem isso que é mais E as vezes eu deixei, você me deixei, você me deixei E as vezes eu deixei, você me deixei, você me deixei E as vezes eu deixei, você me deixei, você me deixei E as vezes eu deixei, você me deixei, você me deixei E as vezes eu contei aqui E as vezes eu deixei, você me deixei, você me deixei, você me deixei E as vezes eu deixei, você me deixei, você me deixei E as vezes eu deixei, você me deixei, você me deixei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí